Música Olá amigos, estou trazendo para vocês hoje a pasta de ritmo sertanejo raiz atualizada A gente gravou esse vídeo há tempos atrás, fazendo a demonstração dessa pasta de ritmo sertanejo raiz Mas com o passar do tempo a gente viu que faltava alguns ritmos para incluir nessa pasta E também a gente já aproveitou e nós temos agora ela sampleada Totalmente sampleada para os teclados que tem sample, que aceita sample Você pode usar ela sampleada Então você pode estar adquirindo os ritmos e também o pack de sample Mas se você tiver um teclado mais antigo que não aceita sample Também a gente tem ela atualizada também para esses modelos de teclado E essa atualização vai ter uns ritmos a mais na pasta E foi mexido um pouco em todos os ritmos para ficar com uma qualidade ainda melhor Já era uma pasta que a gente tem muita procura, a gente vendeu muito, o pessoal gostou bastante Mas agora com uns ritmos a mais atualizada ficou muito show ainda, muito melhor ainda Muitos já compraram, já tem essa pasta, mas quem tem, se quiser adquirir novamente, agora atualizada Tem uma grande diferença E quem não tem ainda pode adquirir na versão para teclados sem sample e também para teclados com sample Essa pasta ela vem com 65 ritmos, antes ela vinha com 57, agora a gente atualizou e botou uns ritmos a mais Ficou muito legal essa pasta, bem legal mesmo Pode conferir agora na demonstração a seguir É uma demonstração mostrando um pouco dos ritmos Não dá para mostrar para todos os que é muito, mas pelo menos para vocês verem a qualidade do ritmo Dá para sentir a diferença de que é um ritmo sampleado Então ficou muito legal, ok? Então assisto agora a demonstração Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí